Pedro, eu queria te perguntar, eu tinha outra pergunta, mas como tu falou da questão do público LGBTQI e tal, eu percebo, a gente trouxe aqui uma galera de uma produtora que também trabalha com esse segmento. Eu vendo de fora, eu observo que esse público é muito fiel a quem abre as portas para esse público. Eu não vejo outro público bem segmentado, como é o público mesmo de LGBTQI, que eu digo segmentado dentro de um recorte social mesmo, como que tu enxerga esse público? Porque a gente está vendo as festas que vocês fizeram, vocês trouxeram cantores que se identificam também com esse público e não é fácil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma produtora de rock trazer artistas do nível que eles trouxeram para cá, um lugar, São Luís, não é uma rota e pá. Então isso também corrobora com a minha ideia de que o público LGBTQI, ele ajuda a levantar, digamos, uma plataforma que coloca ele ali dentro de um cenário. Como é que tu enxerga a pujança, a força que esse público tem para os eventos que vocês produzem? Porque, como eu dou um exemplo, se vocês fossem uma produtora só de rock, talvez vocês não teriam o portfólio que vocês têm hoje. Sim, exato. Então eu acho que esse público abraça muito o que permite ele, dar voz a ele. Como é que tu enxerga esse cenário? Cara, assim, hoje em dia, posso falar muito por nós, né? Pelo Vem Pro Rolê. Mas a gente não segue, assim, eu acho que a nossa maior qualidade é sempre abraçar, sabe? Então a gente produz coisas onde as pessoas se sintam seguras, de uma forma geral. Então, tipo assim, não é que seja segmentado, sabe? Porque hoje em dia, em qualquer lugar, tu encontra diversidade, sabe? Seja num barzinho, seja em qualquer tipo de evento, sabe? Hoje em dia, a gente não encontra mais só um tipo de pessoa em lugar específico, sabe? Então, tipo assim, a gente entrega basicamente o que a gente quer da pessoa, né? Basicamente. Então a gente está ali para abraçar, basicamente. E aí o público é um público que tinha muita carência aqui em São Luís, sabe? Justamente nessa época da transição entre as casas noturnas que tinham antigamente, né? Que foram, infelizmente, foram fechando e tal. E a gente viu que, tipo assim, que a galera estava meio... Naquela época também não era tão... A temática não era tão falada como hoje em dia e tal, né? A questão dessa maior acessibilidade. E a gente viu que tinha essa necessidade. E querendo ou não, era um público que tinha essa carência, de modo geral, principalmente nos eventos, né? E a gente via que estava crescendo muito essa parte da música, né? Voltada para o público LGBT, o pop e tal. E aí a gente... Foi quando a gente teve a ideia e falou assim, olha, eu acho que vale a pena, né? Tipo, o pessoal... Dar um espaço para o pessoal poder se divertir, se sentir seguro e ser abraçado, sabe? Acho que isso é o mais importante, assim.